Recado da Dona Maria Mulambo pra você, o que a Dona Maria Mulambo quer te dizer hoje? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Bom, Dona Maria Mulambo manda te dizer o que? Opção 1, o cristal dourado, opção 2, o cristal da cor verde. Pra você que escolheu o cristal dourado, Dona Maria Mulambo manda te dizer o seguinte, a justiça vai ser feita na sua vida, tá? Você, consulente, pode ter certeza, chegando a uma estabilidade, uma vitória na justiça, seja financeira, seja algum assunto na justiça que você está esperando, pode ser justiça no seu relacionamento, cada caso é um caso, e pode ser até a liberdade pra quem está precisando de liberdade na justiça. Dona Maria Mulambo, equilibrando a balança ao seu favor. Opção 2, o cristal verde, recado da Dona Maria Mulambo pra você. Dona Maria Mulambo fala pra você confiar, apesar dos perigos, das armações, da tristeza, das confusões, do olho grande, ela está com você. E ela estando com você, não tem pessoa intermediária nenhuma que possa te derrubar. Recorra aos seus guias, recorra a Dona Maria Mulambo, que ela vai te levantar. Não tem mal que dure para sempre. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, vem fazer parte da Corrente do Bem. Manda esse vídeo pra uma pessoa que você goste, e logo, logo você vai ter uma grande novidade. Um beijo. Manda esse vídeo, vem fazer parte da Corrente do Bem.